Olá pra você que é hipaussuense e pra você também que não é de hipaussu. Você sabe o que tá acontecendo na nossa cidade agora? Quase nada, já que o Natal de Luz acabou. Pouca coisa acontece aqui pra gente ficar movimentado. Tem os eventos de final de ano, os eventos que acontecem durante o ano. Mas me responde aí, o que tem pra fazer em hipaussu em janeiro? Se você respondeu nada, você está completamente errado. Nós temos bastante coisa pra fazer em janeiro. A fonte da praça, que é maravilhosinha quando ela tá limpinha e colorida. Não tá assim agora. Você pode ficar sentado na mureta, vendo o movimento. Você pode ficar na praça do Dr. Rafael de Souza, sentado no banquinho, lendo um livrinho. Até passar um parêntese seu do outro lado da rua e vir até você falar que saiu da igreja e agora tá indo pra casa. Você pode ir em alguma lanchonete, pedir um suco e ficar ouvindo as conversas da mesa do lado. Lá na praça, você pode sentar num banco e no banco, na banca, levar bronca, encher a pança, mandar uma dança, fazer uma prancha, uma aliança, cavalo manco, ver os rãs e por aí vai. E além da praça do centro, nós temos a praça da igreja, que é encantadora. Tem um espação pra você caminhar, uns banquinhos pra você ficar sentado e fazer as mesmas coisas que você fez lá na praça do Dr. Rafael de Souza. E a gente não chama de praça da igreja à toa. Tem uma igreja lá. E se você for religioso, você pode entrar lá, rezar um pouco. E se você não for religioso, você pode se preparar pra ir diretamente pro lago. Também é um lugar ótimo pra você gastar os seus dias de janeiro. Água não tá tão pra peixe porque tá mais pra capivara, mas a vista é incrível. E se você der uma volta completa no lago, você ativou com sucesso o modo caminhada e desbloqueou o modo em que você pode usar a hashtag caminhada e postar uma fotinha no face. Você pode encontrar o mesmo parente que você encontrou lá na praça. Ele ainda não chegou em casa. Ver altas manobras ou algumas tentativas. Você pode ver o lago de vários ângulos, mas eu não sei porquê que eu sempre tenho a impressão que do outro lado o pessoal tá se divertindo mais. Você pode encontrar o seu parente de novo. Ele tá completando já mais uma volta. Malhar suas pernas no pedalinho, se você alcançar os pedais. Dando essa volta no lago, você pode avistar a Praça da Bíblia, que tá em reforma há um tempo. E então não tem muita coisa pra fazer ali. Então, vamos continuar no lago. Você pode ficar ali no rodão. É tipo a torre de vigia do lago. Você pode ficar ali com o pé na mureta, vendo o que acontece lá embaixo. Ou com o pé na mureta, vendo o que acontece na rua. Ou com o pé na mureta, vendo o que acontece lá na ETEC. Que provavelmente nada vai estar acontecendo, mas o pessoal insiste em ficar ali, fazendo charme. O charme em pau-suense aflora em janeiro também, né? Lago explorado, vamos pensar. Aonde mais eu posso ir em pau-su no mês de janeiro? Na antiga estação, onde você pode fazer umas fotos conceituais ou umas fotos mais ou menos. Vai ter a chance de ver algumas pinturas rupestres nas paredes. É, só isso mesmo. Tem gente que ainda arruma mais coisa pra fazer lá, mas aí vai dar criatividade de cada um. Agora, um lugar bem massa pra ir em janeiro aqui em pau-sul. Na verdade, é um pouco pra lá de pau-sul. É o camping! Lá você pode ficar de boa na lagoa, quase que literalmente. Tem umas vistas legais, bons lugares pra fotos, bons lugares pra churrasco. E você ainda pode acampar lá. Só é preciso um pouco de cuidado com os insetos. Você pode acabar ouvindo umas músicas super altas ali. Ou você pode colocar o seu fone de ouvido e ouvir as suas músicas. Mas, no geral, o camping é o lugar mais legal, mais tranquilaço. Sem nenhuma chance de... Oh, droga. Isso é só um pouquinho do que você pode fazer em pau-sul no mês de janeiro. Porque, como eu disse, vai da criatividade de cada um. Mas o que você não pode fazer em janeiro é passar por esse vídeo sem reagir, sem compartilhar, sem marcar um amigo, sem fazer um comentário. Deixa aí a sua opinião. O que fazer em pau-sul no mês de janeiro? Porque, talvez eu tenha esquecido de alguma coisa muito importante. Eu sei que eu esqueci de coisas muito importantes. Então, você que sabe como aproveitar o mês de janeiro, o mês de férias aqui em pau-sul, comenta aí o que fazer e dá uma ideia para os amigos que não tem noção do que fazer em janeiro em pau-sul. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Vem pela arte.